O The Masked Singer Brasil chega a final nesta terça-feira 19 e nós queremos saber para quem os eliminados do programa estão torcendo. Vamos lá saber! Qual artista mascarado vai vencer o primeiro The Masked Singer Brasil? É o monstro? A gata espelhada? A arara ou o unicórnio? Pois bem, certamente você já tem o seu preferido. Mas a gente também quer saber para quem os eliminados do programa estão torcendo. Eles fizeram essa revelação no programa especial exibido no último domingo. Vem saber com a gente! Sidney Magal, o primeiro a deixar a disputa como dogão, revelou que sua torcida vai para a arara, a primeira a ir para a semifinal. Ele disse que ela representa as aves brasileiras e o Brasil. A jornalista Renata Ceribelli, o brigadeiro, apostou que a grande vencedora será a gata espelhada, uma das grandes surpresas da competição. Ela afirma que está adorando porque é a personagem que ela tem menos ideia de quem possa ser. Marcelinho Carioca, que deu vida ao animado coqueiro, por sua vez, disse que todos são talentosíssimos. E defendeu que quem deve ganhar é um monstro, o único homem a ir para a final com uma voz poderosa. Ele afirma que se identifica com a animação e a agitação do personagem. O cantor Marrone, o Boi Bombá, também se reúne com a torcida da arara. Já Alexandre Borges, a onça-pintada, faz couro para a torcida da gata espelhada. E ele afirma e justifica que é porque ela é felina como ele. Sandra de Sol, ou quer dizer, Sandra de Sá, mais conhecida como o Girassol, do The Masked Singer, disse que o monstro é a alegria das crianças, mas que a torcida dela vai mesmo é para a arara. E o Sérgio Loroza, o astronauta que ele acha que vence? Bom, ele afirmou que duas pessoas são suas amigas, pelo menos é o que ele acha. E revelou que, evidentemente, ele torce para elas, que é a arara e a gata espelhada. E para completar, a Martina Alia, que foi o jacaré, disse que também torce para a arara e a gata espelhada. Se a competição dependesse dos votos dos eliminados, o placar seria o seguinte. Arara, 5 votos. A gata espelhada, 4. E o monstro, 1. O Unicórnio acabou não recebendo nenhum voto dos eliminados. E olha que o Unicórnio é o grande favorito e teve apresentações impecáveis durante o jogo. Será que eles acharam que seria muito óbvio o Unicórnio ganhar? Deixa aqui a sua opinião. A gente vai saber quem vence a disputa do programa nesta terça-feira. É aguardar. E você, para quem vai a sua torcida? Deixa aqui nos comentários. Ah, e se vocês quiserem saber de antemão quem são os finalistas, a identidade deles, é só clicar aqui em cima no nosso card. A gente já revela para vocês. Por enquanto é isso. Beijão. Até mais. Tchau. 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 Tchau.